Olá gente, então vamos mostrar aqui para vocês como passar os ritmos do pendrive para a memória do teclado EX50, o EX30 é parecido, mesmo sistema, então vamos lá, vou conectar aqui o teclado, o pendrive no teclado, claro que os ritmos já estão aqui, já formatei o pendrive antes, então ele já está formatado, já está pronto para ser usado aqui, com os ritmos na memória. Então, coloquei ele aqui, esse teclado é legal porque você pode ler os ritmos direto do pendrive, você não precisa passar para a memória, então isso é interessante, se você quiser passar, claro que a gente vai mostrar como passar, mas você pode também usar eles direto do pendrive, se você não quer encher a memória dele, pode usar ele direto, para usar direto é só conectar e apertar o botão USB, pronto, aqui ele está selecionado o estilo, então ele já está apertando o USB, apertou aqui então, ele já vem para o ritmo aqui, o ritmo que está programado aqui, vaneira no caso aqui, vai passando, ele vai vindo outros ritmos, valsa, enfim, os ritmos que estão aqui na memória, você pode já tocar direto aqui, só apertar o Startup, aí já entra aqui, Então é bem tranquilo, já toca direto. Se você quiser passar ele para a memória do teclado, então, você aperta o botão Menu, e aí você, aqui, você vai indo, chegou nesse ponto, você vai indo para frente, até chegar, Salve, Estilhe, Load Estilhe, até ele chegar aqui, né? Quando ele chegou aqui, aí você vai selecionar o ritmo que você quer passar, né? Vai selecionar aqui, aperta o Enter, ele muda a flechinha aqui para baixo, né? E aqui você escolhe, ó, o Gil, por exemplo, né? Selecionou, então, o ritmo que você quer aqui, né? Bandinha, por exemplo, aperta o Enter, né? E aí aqui, ele está pedindo aonde você quer salvar, enfim, aqui já tem ritmos na memória dele, né? Mas você pode salvar em cima, né? Ou ir para frente aqui, né? Ver onde é que você quer carregar ele, né? Ele tem acesso, esses 50, você pode salvar até 30 ritmos na memória dele, tá? Então é bem bacana. Aqui, como já tem alguns ritmos, eu procurei aqui o número 24, que não tem, 324, 324, 325, esse aqui não está vazio. Claro que não tem o caso de eu estiver totalmente vazio, pode ser no primeiro que ele estiver ali, né? Você pode salvar, tá? Eu só vou salvar aqui para mostrar como é que faz. Então, escolheu o local que você quer salvar, aperta o Enter, mais uma vez, pronto. O ritmo já passou para a memória e já está na memória dele, do teclado. Então é só apertar agora para saber onde é que ficou o ritmo, não lembra? Foi o 324, a gente aperta aqui, né? E a gente vai procurar o 324, que foi o número que eu coloquei lá, aqui, é... Aqui, ó, bandinha, pronto. Está aqui, tudo certinho, ok, gente? Então é isso, tá? E assim, depois que você quer passar outro ritmo, você faz o mesmo processo. Lembra que você passou esse aqui, foi passado esse no 324, o outro você tem que passar no 325, 26 e no número que você quiser passar, né? Isso não é... Não pode passar em cima, ele apaga aquilo lá, né? Vamos lá aqui, deixa eu pegar aqui, ó, só para você entender. Ele começa... O número 301, tá? O número 301 começa e você vai botando os ritmos lá, até o 30, né? O número 30 aqui, você vai encher a memória dele, ó. Chegou no 30, ó, aqui. Então, é... Você tem os 30 ritmos na memória dele. Encheu a memória. Ok. Para colocar outro, você tem que tirar algum desses para colocar outro, né? Mas como ele lê direto ao pendrive, também é muito show. Você pode ler direto ao pendrive sem problema, ok? Ok.